Agora, a simpaticoterapia, como é que você pesquisou isso, aonde você chegou e como é que funciona? Olha, a simpaticoterapia, ela é uma forma de modular o nervo válido. Nós temos hoje outras formas de modular o nervo válido, mas a simpaticoterapia é uma forma muito eficaz de modular o nervo válido. O nosso corpo tem vários microsistemas. Nós temos microsistema da boca, do olho, do ouvido, das mãos, do abdômen, enfim. Nós temos a cabeça, nós temos vários microsistemas. E o nariz é um microsistema muito eficiente. Então, nós temos a região na garganta que o nervo válido passa. Então, aí você pode usar isso através do quê? Através de olhos essenciais. Mas como é que se chegou nesses olhos essenciais? Antes de Cristo, já se usava simpaticoterapia. Você tem os povos, os egípcios, os faraós eram tratados por simpaticoterapia. Na Grécia Antiga também, os chineses também utilizaram muito, que é uma civilização muito antiga. Então, eu acredito que a simpaticoterapia tem por volta de 5 mil anos. Mas ela foi esquecida, não é? E eu precisei de... Eu estava estudando um assunto muito sério, que é uma calásia. E que é onde na calásia você faz as cirurgias. E você pode ter melhoras, mas também pode ter a pessoa voltar aos mesmos problemas. Porque no mesmo barco, a calásia é uma condição onde a pessoa come alimentos, ele não desce até o estômago e ele para no esôfago, criando esofagite, mega esofagite. E aí você tem que vomitar, porque há um estrangulamento no esôfago. Há um estrangulamento no esôfago. Então, e é se quando você come, o espinter abre, o alimento desce para o estômago e depois ele fecha. Senão você tem refluxo. E aí tem pessoas, isso cresce muito no mundo hoje, não é? As pessoas têm problema para engolir, não conseguem engolir tudo isso, é o nervo vago. E aí você descobriu que a calásia está ligada ao nervo vago, é isso? Está ligada ao nervo vago. E aí, quando eu usei a simpática terapia, eu consegui fazer o processo de tirar o estrangulamento do esôfago. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.